E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec. Galera, o vídeo de hoje é sobre promoção que está ocorrendo aí de vários dispositivos da Samsung, principalmente da linha S22. No caso da linha S22, nós temos o S22 Plus e o S22 Outra. Todos eles têm o cashback do AMI, claro, os mais caros são os que têm o maior cashback, mas temos também esse daqui, Galaxy S20 FE 5G e também esse daqui, esse mesmo, o 4G. Vou tirar a capa aqui para mostrar para vocês. A única cor que eu vi disponível que está na promoção, galera, é essa daqui. O meu está surradinho assim porque ele já tem um ano de uso, acho que mais do que isso. E essa cor azul marinho, quase um preto, cara. Temos também aí Moto G60 para quem gosta de Motorola, temos o Galaxy M52 que eu testei, ele tem Snapdragon 778G, desempenho muito bom, câmeras boas pelo preço também. E o Galaxy M23 que está ficando famosinho, está vendendo bastante pelo preço atual, eu acho que já compensa, mas aí com o cashback compensa ainda mais. E galera, o vídeo é rápido, tá certo? É só para informar vocês sobre essa promoção. Dá uma olhada aí na descrição que tem um link para você entrar tanto pelo WhatsApp como pelo Telegram. E lá já tem todos os links para você clicar e comprar. Detalhe, comprando pelos links você ajuda o canal. Mas eu vou te dar um direcionamento. Se você puder investir uma grana preta no smartphone, apesar de eu achar que não compensa, passou de 4 mil o aparelho para mim, não está compensando. Mas se você tem a grana e quer comprar um aparelho top de linha, da linha S22 eu te aconselho muito a pegar o S22 Plus. Eu testei o S22 comum e a bateria dele não dá para um dia de uso. A bateria, para mim, foi uma bateria ruim, cara. No caso do S22 Plus, como ele tem 4.500 mAh, a gente fica assim na esperança de ele ter a mesma bateria do S20 F8 ou só um pouquinho pior, digamos assim. Mas confesso para vocês que se eu tivesse cache, era um aparelho que eu pegaria até para uso pessoal, o S22 Plus, cara. Porque no caso do S22, a minha reclamação é com a bateria, mas as funções do aparelho e a câmera dele são muito boas. Se você não está podendo pagar muito no aparelho, mas você quer um aparelho que tenha recursos de top de linha, está aqui, é o Galaxy S20 FE. O modelo 4G. O bacana do modelo 4G é justamente porque na caixa dele vem um fone de ouvido da AKG que é muito bom. Eu tenho um da Apple aqui, eu gosto dos dois, o AKG e o da Apple, mas o AKG eu ainda acho melhor. E também, se você quiser, tem o modelo 5G, né, para você já estar preparado para essa tecnologia quando ela realmente estiver expandida e funcionando de forma eficiente no Brasil todo. Para você que quer pegar um aparelho ali na faixa de 1.500 e pouco, estourando 1.600, tem o Galaxy M52 que eu testei. Ele tem o Snapdragon 778G, que é muito bom. E se você quiser economizar o máximo possível hoje, a minha indicação para você é um Galaxy M23. Eu até fico abismado com o preço dele. Eu acho que o custo-benefício dele é tão bom quanto o de um S20 FE. Claro, dependendo do valor do aparelho, né. No caso dele, galera, ele tem 6GB de memória RAM. Na faixa de preço dele, não vejo nenhum outro concorrente aqui no Brasil que ofereça esse armazenamento de memória RAM. Ele já traz 128GB de memória interna. Tem o Snapdragon 750G, que vai rodar os seus jogos. Não vai rodar no máximo, mas vai rodar com uma qualidade muito boa também. O M23 eu testei, foi um dos aparelhos que eu mais gostei de testar. Na faixa de preço dele da época, eu até já indicava ele. Só que agora eu passo a indicar mais, por conta dessa queda de preço que ele teve aí. As câmeras também não fazem feio. Eu gostei para as fotos, né. O HDR funciona legal. E ele grava 4K a 30 na câmera traseira. O que é difícil também nessa faixa de preço você ter aparelhos que gravam em 4K. Galera, a informação que eu queria repassar para vocês hoje era essa. Tanto que nem teve intro, né. Era um vídeo para ser realmente bem rápido. Se você tiver alguma dúvida a respeito de como comprar na Americanas, como pegar o cashback no AMI, é só você deixar aqui nos comentários ou você pode passar lá no Insta, me seguir, arroba VilaTec, mandar o seu direct com a sua dúvida. Por lá eu consigo te responder de forma mais rápida. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus.